Um estrangeiro sou nesse país Mas tenho a minha história Já tive o colo do meu pai E hoje guardo na memória Um peregrino a vagar Estou perdido nessa estrada Aqui nesse país não há O amor que existe em minha casa E a minha frente eu vejo a longa estrada Foi aquela que eu parti Enquanto me olhava E de longe eu sinto o cheiro da saudade As palavras que ensaiei Me dão coragem Pra voltar ao lar Pra servir aquele que esperou por mim Um estrangeiro sou nesse país Mas tenho a minha história Eu tenho o colo do meu pai Com ele encontro a vitória Um resgatado deste mundo sou Encontro a minha estrada Aqui nesse lugar Não há o amor que existe em minha casa E a minha frente eu vejo E a minha frente eu vejo Foi aquela que eu parti Enquanto me olhava E de longe eu sinto o cheiro da saudade As palavras que ensaiei Me dão coragem Vou voltar ao lar Pra servir aquele que esperou por mim Vou voltar ao lar Pra servir aquele que esperou por mim Um estrangeiro sou nesse país Mas tenho a minha história Eu tenho o colo do meu pai Com ele encontro a vitória Com ele encontro a vitória